A orientação é que essa remessa que chegou nessa madrugada seja usada na sua totalidade para a primeira doce. Então, essa é a orientação dada aos municípios. Inclusive, nós temos algumas pactuações com secretarias municipais de saúde, desde o começo do ano, falando que todos seguirão as normas nacionais e estaduais. Agora, qual é a realidade do estado de Goiás hoje, Flúvia? A gente chegando aí quarta-feira, qual é o retrato que você tem pra gente? Olha, em relação aos casos, inclusive eu acabei de fazer uma avaliação aqui da apresentação do COI, que vai ser a reunião, vai acontecer agora à tarde, e a gente começa a observar, principalmente nas últimas semanas, que nós realmente deixamos de cair quando eu olho casos confirmados. Então, primeiro a gente vê uma estabilização, mesmo com atraso nas notificações, a gente já observa isso. Em relação às taxas de ocupação de leitos, um aumento na taxa de ocupação de leitos, isso já tem sido confirmado nos últimos dias, principalmente nessa última semana, e que realmente acende esse alerta, como o próprio estudo da Fiocruz falou, da possibilidade de aumento de casos. Isso a gente já vê que já é real aqui no estado de Goiás, não em todas as regiões, mas em várias regiões já é possível detectar isso. Ô, Flúvia, a informação que eu estou recebendo de que muitas pessoas vacinadas, e isso é normal, porque nem vacina nenhuma vai cobrir 100%, né? Muitas pessoas vacinadas estão aí pegando a Covid e indo parar no hospital. A gente tem algumas notificações, inclusive é uma análise que está sendo feita também. Os estudos de fase 3, eles já falavam que você mesmo recebendo duas doses, você poderia sim se contaminar e ter doença. Os estudos mostram que é uma proteção para formas mais graves, e principalmente óbitos, que é a maior proteção. Então, tudo isso está sendo avaliado, não só em Goiás, mas no Brasil como um todo. Então, é importante as pessoas entenderem. Ah, mas então, porque tem uma vacina? A vacina é importante sim. Porque quando eu falo que uma vacina tem 52% de eficácia, significa que cada 100 pessoas que recebeu essa vacina, mesmo entrando em contato com o vírus, 52% vai ter proteção, principalmente para formas graves e óbito. Isso é proteção. Isso já reduz o impacto nos serviços de saúde e na vida das pessoas. Por isso, é importante sim se vacinar. Flúvia, a gente está vivendo um período de frio, tempo seco, né? Por causa do frio, a gente tem a tendência de fechar mais as casas, fechar mais os ambientes. E esse período, ele é propício para a Covid também? É propício, Luários, para qualquer doença respiratória, dentre elas a Covid. Então, a gente começa um período do ano, que a gente sabe que a gente tem um aumento natural de doenças respiratórias, e com a Covid isso piora ainda mais esse cenário. Por isso, a importância, eu venho aqui chamar a todos, que fazem parte dos grupos prioritários, para receberem vacina contra a H1N1, que se vacine, que procure as unidades de saúde. Nós estamos tendo uma baixa procura pela vacina H1N1, os postos de saúde, e é uma doença que precisa também ser prevenida, assim como a Covid-19. Para a gente terminar, essa reunião do COI, vocês pretendem propor alguma restrição, a volta de decretos aí, colocando restrição em comércio? Primeiro, a gente faz uma análise da situação, então, a equipe técnica apresenta a situação atual, as tendências que se mostram neste momento, e aí há toda uma discussão e levantamento de propostas para a deliberação.